Oh, vai! Dark bancada, uma morena me aplaudia Deu os cabelos longos, olhos negros, sorria Perdi o boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgiu em minha vida Naquele dia começou meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu... Joga a mãozinha pra cima todos os vaqueros do meu Brasil Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canta aí Oh, 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 oh